Música A gente está super feliz, é um festival que a gente sempre quis trazer e bom, esse ano é o primeiro ano no Brasil, a gente está aqui em São Paulo a etapa do Rio de Janeiro foi incrível, lotada, a galera adorou os filmes é uma oportunidade única de vocês assistirem, da galera assistir a filmes inéditos que ganharam prêmios lá fora e que vão dar muita inspiração aqui para o mundo da escalada no Brasil Música Então aqui na entrada do cinema, já é uma longa fila antes mesmo de abrir a sessão de cinema e a minha expectativa, acho que é de todo mundo é de assistir esses filmes que estão sendo muito bem falados no mundo inteiro espero que seja o primeiro de muitos É a primeira vez que vem o Real Rock aqui no Brasil a expectativa é grande de ver vários subsinérditos, né então assim, é um privilégio para São Paulo receber esse evento aqui Bom cara, foi muito bom estar aqui vendo o Rio Rock para quem curte filme de escalada, ver quatro filmes desse na tela grande foi incrível muito bom, muito bom mesmo, todos os quatro filmes foram fantásticos E achei incrível, principalmente a forma com que todos acabam lidando com a questão de medo com a questão do desafio, com a determinação que cada um tem e isso eu achei o mais insano de todos e os filmes não tem como falar qual que é melhor, qual que é pior, todos são muito bons O Rio Rock, sem dúvida, é um evento animal para escalador eu já estou há 20 anos escalando e um evento como esse sempre dá uma inspiração nova uma vontade nova para escalar sempre mais Ano que vem tem mais e ano que vem quem sabe a gente não traz o Alex Ronald para estar aqui com a gente